Olá pessoal, uma boa semana a todos vocês. Vídeo de hoje, gente, eu vim, tô aceitando aqui o convite, né, que a minha amiga me fez, Elaine, do canal Elaine, em sintonia com as, eu acredito que é com as plantas, né, mas a minha filha vai deixar o link aqui pra você estar entrando no canal dela, ela me fez esse convite do desafio Tudo Vira Vaso. Minha amiga, eu quero te agradecer, viu, de você ter lembrado aqui do meu canal, pra eu estar postando, fazendo esse vídeo. Deus te abençoe, viu, querida? Muito obrigada mesmo, viu? O vídeo de hoje, gente, então, eu quero mostrar, quem acompanha meu canal já viu esse bulezinho, né, uma porcelana antiga, eu gosto muito desse tipo de vaso, né, pra estar plantando, assim, suculentas. E como eu precisei da plantinha que tava aqui pra colocar lá no jardim, eu fiz uma outra mudinha desse a Eone, um arbóreo, eu tirei uma estaca lá do jardim e coloquei nesse bulezinho, gente, olha, e na verdade, eu tô ocupando só a parte de cima do bulezinho. Olha, além da, da, de eu ter plantado aqui, eu aproveitei um copinho, ó, ele não é por inteiro, tá vendo? Eu aproveitei um copinho que desse certo na boca do vaso ali, pra que eu não precisasse encher totalmente o vaso de terra. Esse copinho aqui, também, é um reaproveitamento daqueles copinhos que vem em ovo da Páscoa, eu guardei, eu achei tão bonitinho. Aí, ele encaixou ali direitinho no bule, ó, aí eu fiz, gente, engraçado, que primeira vez que eu vejo uma suculenta se dar melhor num vasinho do que no jardim, depois que eu coloquei esse taquinho aqui, ó, é, na verdade, a roseta toda, eu achei que ela se desenvolveu tão bem, porque eu achei que esse aeônio aqui, ele demora muito pra crescer. Apareceu um bichinho aqui que tava dentro do vaso, não bem que eu consegui ver, gente, tava comendo já uma folhinha aqui, olha, que dó, mas eu consegui achar ele aqui, não soube, assim, identificar qual que era esse bichinho, e tá aí, ó, o meu desafio cumprido. Tudo vira vaso mesmo, né, gente, na mão de quem gosta de planta, não é verdade? Tá aqui, ó, e a gente pega e encaixa aqui, ó lá, ele encaixa certinho e fica o bulezinho, assim. Pessoal, por hoje é só, quero agradecer a todos vocês que me acompanham, se você se lembrar, dá um joinha também, pra tá nos ajudando, e agradecer a minha amiga Elânia. Deus abençoe todos vocês, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!